Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta segunda-feira, abrindo esta semana, na verdade, a segunda semana do Advento. Recorrendo a Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, coloque a sua intenção, lembrando de modo particular que a invocamos em favor dos doentes e desempregados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, no início deste dia, nós queremos colocar a nossa vida em oração. Senhor Jesus, que nos deste Nossa Senhora por Mãe, iremos invocá-la nesta manhã pelo título de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, e pedir pelos doentes e desempregados. Nossa Senhora de Guadalupe, Pogai pelos doentes e desempregados. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores. Nossa Senhora de Guadalupe, acolhei-nos no aconchego do Teu manto. Escutai, Mãe, as nossas preces que fazemos no início deste novo dia. Nossa Senhora de Guadalupe, amparai os doentes e desempregados. Deus abençoai nossas casas e nossas famílias. Protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo. Guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus. e neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor. Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. E que vosso bendito nome, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a Palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus, Virgem de Guadalupe, exale como rosa um perfume de santidade. Rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Vim a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos doentes e desempregados, Bom dia a todos.